Agora eu quero falar para vocês sobre o Setembro Vermelho, isso mesmo. Setembro Vermelho a gente contou com a ajuda do médico veterinário Dr. Iago Gabriel, que vai falar um pouquinho mais sobre todo esse tema. Você está bem curioso, eu tenho certeza, para saber sobre tudo que a gente vai falar a partir de agora. Porém, o Dr. Iago Gabriel vai apresentar tudo sobre esse tema bacana que a gente tocou no programa hoje do Universo Pet para você. Olá, meus amigos do Universo Pet, tudo bem com vocês? Meus amigos, hoje a gente vai falar sobre um tema muito bacana. Mês de Setembro, Setembro Vermelho, e a gente vai falar sobre o coração do seu pet com o Dr. Iago Gabriel. Olá, Dr. Iago, tudo bem? Dr. Iago, nessa data maravilhosa, fala um pouco mais sobre o coração dos pets para a gente. É um mês, na verdade, um mês que a gente destina a tratar junto aos tutores, para estar focando nessa questão da saúde cardíaca. É um assunto que sem coração não tem vida, um assunto de extrema importância, é um assunto que nós temos que levar muito, muito a sério. E que, infelizmente, às vezes na medicina veterinária, a gente nem encontra muitos tutores que, quando vão fazer o check-up, eles não são atentos a essa questão do coração. Então, a gente tem uma data, ou tem um mês, na verdade, que a gente foca, juntou aos tutores, para estar trazendo o pet, para fazer a avaliação cardiológica, para saber se já existir, no caso, uma doença pré-existente, saber tratar essa doença, como tratar, quais os tipos de alimentos, se esse animal, a partir do momento da doença pré-existente, esse animal tem que estar fazendo uso. Hoje, está cada vez mais comum as anomalias congênitas, ou seja, o filhotinho, às vezes, já nasce com aquela doença. Então, o ideal é, a cada seis meses, check-up, durante toda a vida do animal. Lógico que, a partir de sete anos, quando esse animal já se torna um animal idoso, esse check-up, ele deve ser intensificado, tá? E, a partir do momento que você encontrar a doença em si, uma doença cardiológica instalada, aí a gente já tem que fazer o acompanhamento clínico, né? Aí, nesses casos, inclusive, é questão de subespecialidade da veterinária, né? A gente tem muitas pessoas que é capacitadas, que dedicam a vida a estudar somente a cardiologia, né? Isso, para quando o animal já se torna ter uma doença instaurada, a gente, nesses casos, a gente tem que ter um acompanhamento mais próximo, visto que uma alteração cardíaca, ou seja, uma insuficiência cardíaca, se acontecer de forma aguda, muitas das vezes não dá tempo nem do tutor chegar no serviço veterinário. Doutor Iago, esse tipo de problema, ele pode ser passado, né? Pode ser um problema crônico, né? O cão adquire ao longo do tempo. Como que funciona quando a gente fala de cães? Como que é a forma mais comum de se acontecer? Assim, ó, nos cães, o que mais acontece são alterações morfológicas, certo? Em que sentido? Seja no músculo, no miocárdio, né? Seja nas válvulas cardíacas, que a gente tem, que é, inclusive, mais comum. São as endocardiosas e válvulas mutais, né? Que é a mais comum de todas. Principalmente em cães de pequeno porte, o púdor, por exemplo, é um campeão em relação a isso, né? E vamos ter também alteração morfológica no termo da musculatura em si. Por exemplo, a gente tem a cardiomiopatia dilatada, que aí já é uma alteração de doenças de animais de grande porte, a maioria das vezes, né? E temos a cardiomiopatia hipertrófica, que já é uma doença mais dos felinos, entendeu? Então, assim, as raças e as espécies, elas têm, geralmente, algumas alterações mais específicas de cada segmento, digamos assim. Então, assim, cães que apresentam alterações, por exemplo, cianose, que você vê que o animalzinho faz um certo exercício físico, e aí ele fica com a língua roxa, ou tem uma síncope, que é o desmaio, né? Então, você tem algumas alterações que são relativas a alterações cardíacas. Vale a pena investigar. Mas você tem animais aí de 5, 6 meses de idade, de idade, que já apresentam alterações desse tipo. E aí, às vezes, é uma anomalia que o animal já nasceu com ela. Então, assim, nós temos anomalias congênitas, que é assim que o animal nasce, já começa a manifestar algumas alterações, e principalmente as que são oriundas da idade. E aí vai entrar a endocardiose, vai entrar a cardiomiopatia, e vai entrar a cardiomiopatia hipertrófica. As prevenções, elas estão muito ligadas às questões de manejo, né? Alimentação de qualidade, as mesmas, são muito semelhantes ao que a gente fala para os humanos, né? Então, alimentação de qualidade, uma rotina de esporte, atividade física de forma moderada, certo? Então, assim, em termos de prevenção, a gente vai ter manejos mesmo durante a vida, né? Aí, quando você parte para a parte de tratamento, aí você vai ter que fazer uso de uma ração específica. Por exemplo, a ração aqui, a cardio, né? Uma ração que é voltada, uma ração que é rica em taurina, ela é uma ração mais direcionada para a nutrição do músculo cardíaco, entendeu? Então, assim, você tem prevenção e tem tratamento. Hoje, a ração a gente já considera uma forma de tratamento. Como prevenção, a gente vai ter suplementos no mercado, né? A gente tem uma suplementação... Pode fazer um manipulado, logicamente, mas existe no mercado já de formas disponíveis, como é de nutração, tem algumas fórmulas que têm nutrientes mais específicos para o coração. A gente tem os óleos, como eu já citei, e quando se vai falar no próprio tratamento, não envolve somente a parte de manejo, ração, suplementação e também. A gente vai ter os controles de quadros hipertensivos, que a gente vai trabalhar diretamente com o coração, que é uma bomba, né? Que é uma bomba que é justamente o que faz o bombeamento sanguíneo. Então, existe alteração na pressão arterial, existe alteração de acúmulo de líquidos, às vezes no abdômen, às vezes no pulmão, certo? Então, existe inúmeras coisas que necessitam de medicações mais específicas. E o pet que realmente já tem um problema cardíaco? Ele pode fazer atividade física? Ele pode ir para uma creche? Ele pode ou não pode fazer atividade física? Pode. Por que que pode? Ou como que pode? Se ele estiver controlado, aí vem a importância do acompanhamento. A partir do momento que você faz um acompanhamento regular desse animal, você vai fazer um estadiamento dele. Ah, um animal cardiopata, grau 1, grau 2, grau 3, de acordo com as alterações cardíacas que ele manifestar, certo? Então, assim, esse animal, ele vai fazer exercício físico, mas de acordo com a debilidade dele. Então, assim, se, por exemplo, é um animal que já está em um estadiamento muito avançado, aí esse vai ser quase que restrito os exercícios físicos dele. Porém, um animal que está em uma doença cardíaca de um grau 1, né? Início, né? Então, esse animal, ele vai tomar medicação, vai estar controlado em termos de pressão arterial e todas as outras alterações cardíacas que podem vir e acontecer. Ah, vai ter cura? Não, porque é uma doença, é uma alteração funcional do órgão. Então, você não consegue restabelecer 100% a função, mas você consegue dar qualidade de vida para esse animal por anos. Doutor Iago, o Universo Pet agradece a oportunidade de poder conhecer e poder orientar o telespectador do Universo Pet à forma preventiva de não ter esse probleminha no seu pet. E o Universo Pet, logo mais, volta com boas novidades para vocês. E o Universo Pet 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 E o Universo Pet